O que é isso, gamers? Aqui é o meu Dioqueujão trazendo mais um vídeo pra vocês E como vocês podem ver, estou em Borderlands Pre-Sequel Seguinte, eu estava jogando E eu dei de cara com um robô Que me impressionou demais Como muitos sabem, eu sempre detestei o Claptrap Muito Sempre achei ele extremamente irritante E eu encontrei um tipo de Claptrap Fora Badass E Psicopata Nossa, me como assim? Pois é Enquanto eu vou mostrando meu inventário aqui Vou falando um pouco mais do jogo pra vocês Sim, eu tenho jogado com a Tina Gostei bastante da personagem Da personalidade dela Da maneira que ela se porta no game E também das skills Como vocês podem ver Nesse vídeo aqui Eu estou level 22 Tava dando uma trocadinha aqui nas armas E agora, bora continuar a missão Graficamente, não senti tanta diferença dos Borderlands anteriores Que é o 1 e o 2 pra esse aqui Pra quem não sabe, a história desse Borderlands passa entre um e o outro Por isso que ele é o Pre-Sequel Mas meu colega e eu não podemos concordar com que arma produzirmos. Eu encarreguei a arma com minha infinita wisdom e transformei-se em uma sensação de perfeição. Eu fiz uma moda que afirou balas. É divertido, Jack. É divertido para toda a família. Eu já vi isso antes. Estes dois irão discutir para sempre, se você colocar um stop para isso. Fiquei para a restrição. Jack, eu aprendi uma música hoje. Drop. Eu só sei que eu acabei de encontrar o único Claptrap foda. Estes são todos os tipos de personalidades de Claptrap foda. Um dos maluco, um dos irritantes, um dos sassos, um dos irritantes. Eu também construí os dois com os Presets Megalomaniac e os Presets Megalomaniac. Eu pensei que eles iriam trabalhar juntos e criar algumas coisas realmente loucas, mas eu acho que eu estava errado. E como você pode facilmente ter visto ali, aquele Claptrap foda. Muito assim. E o Claptrap foda nos monstros. Assim eu posso te mostrar um pouco para vocês como eu estou jogando com a Dina. Como é que é um pouco dos skills dela. Vocês podem ver como é uma arma de efeito. Ela tem efeito elemental. Muito foda, né? Como vocês podem ver, toda vez que eu dou um Reload, eu taco um negócio. Esse é o meu escudo. O meu escudo absorve o dano dos outros personagens, tiros, etc. E eu também posso tacar ele para causar dano com uma arma. Muito bom. Eu vou ir andando aqui. Não vou ficar lutando com todos os bichos que aparecerem, senão isso vai demorar mil anos, né? Vamos lá. Hum... Aqui, né? Ah, tá. Vai. Esse botão de restrição deve deactivar um dos dois Claptraps de volta no labo de armas. Ir para trás e fechar qualquer arma de claptrap que você interessa o menos, eu acho. Ei, cuidado com esses botões de restrição. É bastante valentíssimo. Qualquer coisa que pode fechar um Claptrap em bastante alta demanda. Com certeza. Bom... É bem óbvio... Nossa... Erregulou muito o caminho. É bem óbvio qual o Claptrap que eu vou escolher, né? Aquele psicopata é praticamente o robô que eu mesma desenvolveria. D-d-d-destruction... Muito foda. Então, esse foi um vídeo rápido e um pouco aleatório, mas eu não podia ficar sem compartilhar esse momento com vocês. Ih, vamo lá, né? Selem sua inscitação e bombona, ou eu vou encarregando um novel em seu... ch... ch... chassi. Tenho medo de não fazer isso. Coloque a pinça de restrição em uma de elas. Deve ter que desligar-los temporariamente. Por favor, não me restrição. Minha renaía de rosa não tem tanta ação a receber. Foda-se. E minha príncipe láserá será sua! Ele é muito foda. Ele é muito foda. Tchau pra você, robôzinho. E você, vai ser o meu melhor amigo. Isso aí. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo desse claptrap bem insano e psicopata, tanto quanto eu. E se gostaram do vídeo, não esquece do like, convido que ajuda bastante a divulgação. É isso aí. E até a próxima.